Política pra mim é você lutar pra transformar o mundo naquilo que acredita ser a sua melhor versão. As eleições estão chegando e nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Então se você é LGBT, se você faz parte de qualquer outra minoria, ou simplesmente se apoia a diversidade e o respeito, assista esse vídeo. Porque agora, mais do que nunca, é hora de nós unirmos as nossas forças e aproveitarmos esta oportunidade de mudança que são as eleições de 2018. Muita gente pensa que seu voto não faz diferença, que é só um e meio a tantos. Mas para pra refletir que se todo mundo pensar assim, quantos votos que a gente tá perdendo? Quantos votos poderiam mudar o resultado das urnas e definir os próximos 4 anos do Brasil? Não adianta mais votar branco ou nulo, porque não existe a possibilidade de anular ou invalidar as eleições. Mas existe sim a possibilidade de fazer a diferença votando consciente. E é por isso que eu estou aqui hoje. Presta atenção. Existem duas formas básicas de você votar. A favor e contra. Votar a favor é escolher um candidato que te representa, que compartilha dos mesmos ideais que você. É votar em alguém em quem você realmente acredita que é capaz de cumprir as suas promessas eleitorais. Mas onde você pode encontrar essas pessoas, descobrir quem elas são? Fácil. Basta acessar o site do hashtag VoteLGBT e hashtag MeRepresenta, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Lá você vai encontrar uma lista de candidatos pró-LGBT, pró-direitos humanos e que também priorizam as mulheres e negros. O site é muito fácil de usar e funciona como uma espécie de match entre você e o candidato. Ou seja, você vai marcar as opções que são mais importantes pra você em relação às eleições e os candidatos que tiverem marcadas as mesmas opções vão aparecer na tela pra você conhecê-los melhor. Fala sério, não podia ser mais fácil do que isso, né? Então não tem desculpa pra não achar um candidato legal e votar consciente, hein? E nada de ir pela cabeça dos outros. Esse é o seu momento, a sua decisão. Faça valer. Pensem que os candidatos que forem eleitos agora têm o poder de fazer nossas conquistas andarem pra trás ou até anulá-las. Ou podem nos ajudar a conseguir muito mais. E aí, que opção você vai escolher? Não vamos nos deixar enganar. Vamos votar apenas em candidatos que defendem abertamente, presta atenção na palavra, abertamente os direitos LGBT. Vamos aumentar a representatividade LGBT na política institucional brasileira. Porque voto também é protesto. Estima-se que no Brasil existe mais de 9 milhões de pessoas LGBTQIA+. E apenas um deputado declaradamente homossexual. As pautas pró-direitos da comunidade estão cada vez mais escassas. E temos hoje a bancada mais conservadora da história. Precisamos mudar esse panorama. Gente, o conservadorismo impede a evolução em diversas áreas. Então a gente precisa buscar pautas progressistas e educação pra diversidade. Isso é o básico. E agora é o momento ideal de fazermos isso. Sabe por quê? Porque este ano houve um aumento de quase 400% de candidatos LGBT que disputarão uma vaga no poder público. São 180 candidaturas de pessoas que se identificam como lésbicas, gays, sexuais, transgêneros, dezenas de políticos LGBTs ou comprometidos com a causa. Vocês estão entendendo? Essa é a nossa hora. Agora vocês lembram que no início do vídeo eu falei que havia duas formas de votar? A segunda é o voto contra. Que é quando você vê que o candidato que está ganhando nas pesquisas é alguém que vai fazer muito mal ao país e apenas trazer retrocesso se chegar ao poder. Bom, nesse caso, às vezes vale a pena votar em qualquer candidato que esteja em segundo lugar ou dividido o primeiro lugar com ele. Porque existem momentos em que às vezes é melhor dar um passo pra trás do que 50. Então vote consciente. Eu quero pedir pra vocês divulgarem muito esse vídeo porque o conteúdo dele é importantíssimo e pode fazer muita diferença nessas eleições. Tchau. Tchau.